Música Olá nobres amigos Eu sou o Príncipe Zilado, Lucas Poçalski II, Lucas Docas E esse vídeo aqui, eu tô fazendo mais pra poder tirar uma tema Que deve tá parecendo muito para alguns de vocês E que para outros talvez nem tanto Ainda mais que tem muita gente nova no canal Docas, você tá falando muito de coisas da igreja católica ultimamente Tá falando das terras da igreja, da vassalagem da igreja Dos títulos eclesiásticos, de não sei o que Tá virando cristão, Docas? E a resposta mais óbvia que eu posso dar pra vocês é que não Eu não tô me tornando cristão Eu não me tornei nem um pouco mais cristão do que era até então Ou seja, na verdade, pra quem não sabe Vou deixar isso claro Eu, como religião pessoal minha Eu sou um pagão seguidor do Rode original Seguidor dos deuses eslavos De Svarog, de Stribog, de Zbogov, de Sventovitch, Perum e qualquer outro deus pagão e eslavo Sim, eu sou um pagão mesmo Eu acredito nisso, olha Os símbolos pagãos aqui Minha própria camisa é um símbolo pagão Mas enfim O fato de eu ser pagão nunca me fez odiar o cristianismo Ou sair perseguindo religiões alheias O fato de eu acreditar nessa religião Talvez um pouco por características do próprio paganismo em si? Talvez Talvez um pouco pela minha própria personalidade? Talvez também Mas enfim Eu não me tornei cristão ainda Quer dizer, tipo Eu já tive minha fase cristã da vida Mas Eu acredito nos deus pagãos Só que independente do que eu acredito, cara Eu não acho que vale a pena Comparar um conflito com uma pessoa só por sua religiosidade, né? Porque eu acho que é assim Na minha humilde opinião Cada um pode acreditar no que quiser E não tem problema E eu, honestamente Não é porque eu acredito nos meus deuses Que eu acho que os outros deuses estão errados em existir Ou coisa assim Então Pra mim eles podem existir numa boa Podem só ser eles Só estar no canto deles Mas mais do que isso O fato de eu falar muito de assuntos relacionados A instituição da Igreja Católica aqui Ao longo da Idade Média É porque eu sou um medievalista, né, gente? Eu sou um grande fã de coisas medievais E, cara É impossível compreender a Idade Média como um todo Sem compreender a Igreja E suas múltiplas faces Que ocorreram ao longo da Idade Média Não tem como Eu adoraria viver falando só da Era Pagã Em alguns momentos Só da Era Pagã Eslava Pra mim talvez fosse muito legal, né? Mas Cara, tem coisas que pra se entender a Idade Média É necessário entender a Igreja Não tem como Aí já não é nem questão de gosto por religião ou não Apesar de que, novamente, eu reafirmo Eu não tenho nada contra o cristianismo em si Eu como pessoa O fato de eu acreditar numa religião diferente Não quer dizer muita coisa, gente Mas mais do que isso Por eu ser um medievalista Por esse ser um canal sobre medievalismo Por a gente, nesse canal, buscar entender a Idade Média E a razão das coisas existentes nela É necessário, muitas vezes, compreender, sim Assuntos como esse Não tem jeito Não há nem questão de escolha Mas, enfim, nobres amigos Eu fiz esse vídeo só pra esse pequeno esclarecimento Porque, às vezes, eu acho que é assim Eu sei que, às vezes, tem um público mais cristão, mais exaltado Que, às vezes, se revolta quando eu falo alguma coisa de paganismo Eu sei que, às vezes, tem um público pagão mais exaltado Que se revolta quando eu falo alguma coisa sobre cristianismo Mas, enfim, gente Procurem o equilíbrio Vocês podem acreditar no que vocês quiserem Mas o outro assunto não deixa de ser legal Só porque não é aquilo que se acredita Como religião Obrigado E até a próxima, nobres amigos E até a próxima